A nossa luta unificou, estudante junto com o trabalhador A nossa luta unificou, estudante junto com o trabalhador A nossa luta unificou, estudante junto com o trabalhador A nossa luta unificou, estudante junto com o trabalhador Não vai ter corte, vai ter luta Não vai ter corte, vai ter luta Não vai ter corte, vai ter luta Falo aqui em nome da unidade popular pelo socialismo Nós em todo o país nos tomamos aos atos Mais uma vez, exigindo a reversão dos mais de 8 milhões Em corte do orçamento da educação pública Nas últimas semanas, o governo teve a cara de pau De tirar 348 milhões de reais do dinheiro de compra de livro didático Esse ano, não foi investido um centavo No plano municipal de ampliação de creches públicas